Pinhão Não dá Não dá Cuidado Shark, não pode, Shark É tipo aqui Tá gordeu papai, filho Olha que lindo bonito, hein É Só pelo citrão Nossa, né Cleve, é um girapça aí, só pra você que vê A Shark, ó Shark, meu bebê Se o bagulho vai erguer Não dá As ordinárias DJ Russo Não dá Shark boots Shark boots Oh, ó Não dá Não dá Não dá Não dá Deixa ficar zique, hein Shark, ó Shark, ó Não dá Se você não dá Não dá Não dá Não dá Pô, muito doido Ô, lidão E aí E aí, meu lindo Ah, esse Peguei pra ser latindo Bebezão E aí, bebezão Aqui O Você vê, Shark Senta e olhe Isso Filma aí Tá filmando E aí, Shark boots Shark boots Olha que menino bonito, tá Menino bonito Cururragnose Olha que lindo, hein E aí E aí Dá patinha, dá Dá patinha, papai Dá Shark, dá patinha, dá 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 patinha, papai Dá Dá patinha, bebê Ó Dá patinha, bebê Dá Dá patinha, né Ó, bebê Dói Sobe aqui, sabe Sobe Menino bonito Menino lindo E aí Você tá bom? Tá bom, tá bom Tá ouvindo lá o violão? Menino lindo Ah A patona do bicho Shark boots Parece um leão, menino, hein Ó Olha, ele quer com o pai dele Sentou de boa Agora vai começar a catar o ursinho Toma, toma, toma Mentira E essa porra da lama Não tinha nada Agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Ró